Fala aí, nação do Sul Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, cruzando ao cabeloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora de pré-jogo de Botafogo e Cruzeiro, porque você vai ver onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem aí, né, desse clássico do futebol brasileiro, né, tudo o que você precisa saber sobre esse jogo da 11ª rodada da Série B, lembrando que o Botafogo tem jogos a menos, né, tem um jogo a menos, né, na verdade, então esse aí seria o 10º jogo do Botafogo na Série B, e o Cruzeiro, ele tem um jogo a mais, né, então ele aí é o 11º, né, claro, que é jogo valido aí pela 11ª rodada, não vai mudar nada disso, o Botafogo tem jogo atrasado de alguma rodada aí pra trás, né, então, né, o Cruzeiro, se ele vencer o jogo, por exemplo, ele ultrapassa o próprio Botafogo, né, na tabela de classificação, então ele precisa de um bom resultado, porque ele ultrapassa o Botafogo, e aí depois o Botafogo com esse jogo a menos, ele vence, por exemplo, ele ultrapassa o próprio Cruzeiro, então a gente precisa de um bom resultado, precisa de uma vitória, né, pra não ficar muito distante dessa galera da parte de cima da tabela. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal, ele é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeo novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre essa 11ª rodada da Série B, que terá um encontro de gigantes do futebol brasileiro. Botafogo e Cruzeiro duelam no Newton Santos neste sábado, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, né, e as duas equipes estão bem próximas na tabela e também longe do G4. Cariocas e mineiros precisam ali da vitória, pra dar resposta às torcidas, né. Tem aí um time que tá em décimo lugar com 12 pontos, que é o Botafogo, que tem 100% de aproveitamento jogando em casa nesta Série B, e tenta usar esse número a seu favor pra vencer um dos principais concorrentes ao acesso, né, E eu não sei aonde que a gente é muito, assim, concorrente, assim, mas é, beleza, né, o Cruzeiro é concorrente ali por causa da camisa, mas ele nunca ficou entre os 10 ali, né, 10 primeiros times ali da Série B, né, Nunca pisou no G4, né, então vamos tirar um pouco essa pressão ali, é claro que a gente quer o acesso e tudo, mas, né, não dá pra falar que a gente é favorito ao acesso pela campanha que a gente vem fazendo, né, A menos que a equipe consiga uma sequência bacana, vencer jogos decisivos, aí dá pra sonhar, mas no momento não sei, viu. Então, é, e assim, galera, é, a gente sabe que o Botafogo, ele tem aí o melhor aproveitamento como mandante na Série B, né, tem 100% de aproveitamento, Venceu todos os jogos em casa, né, e isso aí é um dos principais, é, fatores, né, mas a vida de Marcelo Chamusca não tá fácil, né, Porque o técnico perdeu dois de seus principais jogadores, que é o Luiz Oiamo e o Ronald, e a equipe terá mudanças contra o Cruzeiro. O Cabuloso, ele tá com 10 pontos e sabe que não conseguirá chegar ao G4 antes de completar 50 rodadas disputadas na Série B, né, O time vem de 4 partidas sem vitória e tenta interromper a sequência negativa pra voltar a sonhar com a briga pelos primeiros lugares. E, como todo mundo sabe ali, o Mozart, ele tá completando um mês de trabalho na Raposa, né, este sábado, E tenta dar sequência aos jogadores pra encontrar entrosamento da equipe. A transmissão do jogo de hoje vai ser pela TV Globo e pelo Premiere, né, na Globo Luiz Roberto narra com comentários de Júnior e Fábio Júnior, E com a Fernanda Colombo da Central do Apito, já no Premiere o Daniel Pereira é o narrador e terá a companhia de PC Vasconcelos e Henrique Fernandes, né, Então é jogo em TV aberta hoje no sábado, né, que coisa top de acontecer, né, galera. Bora agora pras prováveis escalações, bora começar pelo Botafogo, que é o nosso anfitrião, né, do técnico Marcelo Chamusca, Que deve ter algumas novidades pra partida contra o Cruzeiro. A primeira delas está no gol, né, com o Diego Loureiro ali no lugar de Douglas Borges. Na lateral esquerda, o Guilherme Santos volta de suspensão e o meio também será modificado, Com o Luiz Oiyama fora ali por causa de um desconforto muscular, a tendência é que o Matheus Frizo fique com a vaga E Pedro Castro entre aí no lugar de Barreto, né. Então, galera, essa daí é a provável escalação da equipe do Botafogo pra encarar o Cruzeiro hoje, Que vai com o Diego Loureiro do gol, Daniel Borges na direita, Canui Gilvan na zaga e Guilherme Santos na lateral esquerda. O primeiro volante é o Matheus Frizo, o segundo, o meio, né, o meio campo ali, o segundo volante é o Pedro Castro, né, O meio armador é o Chay, o meio atacante, o segundo atacante. E na ponta direita tem o Felipe Ferreira, na ponta esquerda tem o Diego Gonçalves e lá no ataque tem o Rafael Navarro, né. Esse time aí do Botafogo tá bem montado, tá bem qualificado, sim, eu acho que montaram uma equipe ali bem forte ali pra disputa da Série B E acho que, claro, né, é uma equipe ali que vai brigar pela parte de cima da tabela, sim. Quem está fora da equipe do Botafogo hoje é o Luiz Oiyama, que tá com desconforto muscular, O Ronaldinho, que tá com uma torção no tornozelo, O Joel Carle, que tá com uma lesão na coxa direita, O Gatito Fernandes, que tem um edema ósseo no joelho, O Kaique, que tá em preparação física, O Jonathan e o Diego Cavalieri, que estão em transição da parte da fisioterapia pro campo, viu. E pendurados eles tem aí o Gilvan, o Luiz Oiyama e o Rafael Carioca. Só que o Luiz Oiyama não vai jogar, então, né, não tem esse problema aí de pendurados, né. Pronto, falamos aí do nosso anfitrião, agora bora falar do Cruzeirão do técnico Mozart, Que enfrenta alguns desfalques de peças pro meio de campo e continua sem Matheus Barbosa, Que tá ali com desgaste muscular. E também o Romulo, né, que foi suspenso contra o Coritiba, né. Quem pode voltar ao time é o lateral direito Cáceres, Que estava fora nos últimos jogos, por causa de Motite, né, Que é uma inflamação no ouvido e no ataque. A dúvida é se Marcelo Moreno começa como titular ou o Rafael Sobbs, Que tá ali em jejum de dois meses sem fazer gols, né, Que continua no time principal. Essa daí é a provável escalação do time do Cruzeiro pro jogo de hoje, Que vai com o Fábio no gol. Raul Cácerizou o Norberto na lateral esquerda, E eu acho que ele vai de Norberto, porque o Raul Cáceres tá voltando agora, né. E o Norberto não tá mal, o Norberto tá desempenhando bem a sua função. Eu acho que, tipo, por esses jogos aí que o Raul ficou fora, né, É bom a gente deixar aí o Norberto, porque ele já tá com o ritmo mais consolidado ali, A gente dizendo assim, né. A zaga é Ramon e Léo Santos, né, que estão sendo uma zaga que está se encaixando, né, Desde que eles aí estão juntos, né, o Cruzeiro não tomou gol, né. Três jogos aí, né, que o Cruzeiro, tipo, dois jogos sem tomar gols, né, Mas, assim, é três jogos, né, que o Cruzeiro não perde, né. É claro que, né, nos últimos dois jogos são essa zaga, viu, galera. Porque naquele jogo 3x3 com o Guarani não era o Ramon, era o Léo Santos e o Paulo, né. Então, a gente lembra aí do jogo do Brasil de Prótese e do jogo contra o Curitiba, Dois jogos sem sofrer gols aí com essa zaga, né, atual, né. E na lateral esquerda teremos o Jean Vitor, né, que tá chegando agora, né, Já fez a sua estreia aí em jogos anteriores e vai pra essa sequência, né. É um lateral interessante também. Primeiro volante do Cruzeiro hoje é o Lucas Ventura, né, que tá sendo muito bem na marcação. É um cara ali que tá dando essa segurança bacana pra defesa, né, E a gente fala muito disso, é que é um cara que tava sendo ali meio que esquecido, O contrato dele estava acabando, né, iria acabar agora em outubro, O Cruzeiro foi lá e deu aquela renovada, porque era um cara que não tava sendo utilizado, Então o Cruzeiro tava apenas deixando acabar o contrato. Só que aí ele ganhou a oportunidade, mostrou, sendo um cara importante que pode ajudar, E ganhou essa renovação e tá aí como titular, né. O segundo volante, a gente pode se dizer assim, é o Giovanni Piccolomo, né, Que é esse cara ali, né, que faz essa transição da defesa pro ataque. Não tá fazendo muito bem, né, isso aí é uma coisa que me preocupa muito. Eu espero que ele consiga se encaixar ali, né, porque a transição dele não tá muito bacana, né, Os passes dele, ele tá errando muito passe, muita virada de jogo, né, na marcação também. Então é um cara que tá me deixando um pouco preocupado, Eu espero que hoje ele faça uma boa partida, né. A gente fala também, né, que ele vai ser ali o cara, né, o titular, Porque não tem o Matheus Barbosa ou o Romulo, né, Talvez um dos dois ele pudesse assumir essa posição do Giovanni. E eu falo aqui pra vocês também, né, pra gente não ficar crucificando o Giovanni Piccolomo, Porque ele não é dessa posição aqui, né, ele é um cara que atua ali na do Marcinho, por exemplo, né, Não dá pra gente colocar os dois ali, né, mas é claro, dessa forma que dá, né, Então a gente espera que o Giovanni consiga melhorar aí a sua performance hoje, né, Se ele encaixar nesse esquema aí, né. E aí, falando do Marcinho, é o meio atacante, né, O Marcinho aí que é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, né, Nesta Série B, né, lá no meio, do meio pro ataque. Ele joga mais ali como o segundo atacante, né, na verdade, do que como o meia, né, Porque ele fica muito adiantado, né. E aí o Cruzeiro vai novamente com os seus três atacantes, Que é o Bruno José na direita, Que é um dos melhores jogadores também do Cruzeiro, né, Ele é um cara ali inquestionável que tá soberano ali na sua posição. Na ponta esquerda, né, temos o Felipe Augusto, Hoje que deve ganhar a vaga do Ayrton, viu. Mas se o Ayrton for titular, não é uma surpresa não, viu, galera. Mas o Felipe Augusto deve ganhar essa vaga aí do Ayrton, né. E no ataque tem Rafael Sobbs ou Marcelo Moreno, viu. A gente pode ter aí o Marcelo Moreno, né, Que deve sim assumir a titularidade. É uma coisa que a gente não tem certeza. Talvez ele vá com o Rafael Sobbs mesmo. Mas o Marcelo Moreno é um cara que é favorito aí pra assumir a titularidade agora, Já que o Rafael Sobbs não vem fazendo bons gols, né. Não vem fazendo gols, né. Tá dois meses sem fazer gols, né, E um ataque ali, né, O próprio Mozart, né, Tá querendo um atacante mais de referência, né, Nesse time do Cruzeiro. Quem está fora hoje do cabuloso é o Matheus Barbosa, Que tá com desgaste muscular. O Romulo que tá suspenso, né, Levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Curitiba. Além do Eduardo Brock, do Giovanni e do Henrique, Que estão no departamento médicos. E pendurados cruzeiros tem o Ayrton e o Felipe Augusto, Os dois pontas-esquerdas, né. E ontem a gente tava falando também Sobre a possibilidade do Ayrton nem entrar ali na ponta esquerda, né. Então é uma coisa que pode acontecer também, né. Talvez ele ganhe essa oportunidade hoje de ele fazer sua estreia pelo Cruzeiro, né. A arbitragem do jogo de hoje vai ficar com o Rodolfo Toschi Marques, Que é do Paraná. O assistente número um vai ser o Jefferson Clayton Piva, da Silva, Que também é do Paraná. E o assistente número dois é o João Fábio Machado Brischialliari, né. Então ele aí é do Paraná também. Não a VAR na Série B, então não tem VAR, infelizmente, né. A CBF aí muito mão de vaca, Não colocam VAR ali, Fala que é caro, né. E aí deixa as equipes se ferrarem lá, né, Com erro de arbitragem medíocres, né. O próprio Botafogo, o próprio Cruzeiro, São equipes que foram muito prejudicadas nesta Série B, né. O Botafogo teve gol lá, que a bola entrou também, Igual a gente teve naquele jogo contra o CRB, né. O Cruzeiro teve jogo no CRB contra o CRB lá, Que o Cruzeiro, a bola entrou, o juiz não deu gol, né. E aí o Botafogo teve, se eu não me engano, Contra o Sampaio Corrêa, que a bola entrou, E o juiz também não deu gol. Então é ridículo a arbitragem do Brasil, né. Então, é claro, um VAR faria muita falta aí, né. E tomara que não tenha erro de arbitragem hoje, né, Contra, né, nesse clássico aí, Contra o Botafogo e o Cruzeiro, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, Se inscreve, ativa o sininho, Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, vale até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho